Diga, Santa. A Dona Aurora ligou-lhe destruí-lo. Perdeu tudo. Minha querida Pilar, esta vez não teve nada a ver com as outras. Foi de um sonho. Foi de um sonho. Senhor, olhai por Dona Aurora que tem andado tão intranquilo. Considera-lhe alguma paz de espírito. A Dona, a senhora está a se sentir mal. A Pilar é tão boa que não imagina os crimes das outras pessoas. Horrores que eu terei vergonha de confessar. Eu sei que estou a pagar por isso. Eu vou encontrar a senhora, a senhora quer ver. Tenho que ir rápido, a senhora vai morrer. A Aurora tinha uma fazenda em África, no supé do Monte Tapo. Minha querida Pilar, no supé do Monte Tapo. Minha querida Pilar, no supé do Monte Tapo. Brings back the memories Of your embrace I start to cry into my lonely One, lonely, one Eardrops low but all they bring is headaches It's better if I never think at all